Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje iniciar, vamos fazer uma cobertura de bolo ou um recheio de bolo. É vocês que vão decidir o que vai o destino dessa receita de hoje, porque é muito gostosa, muito fácil de fazer e eu vou passar todas as dicas para você, tá bom? Se você está chegando aí e ainda não se inscreveu nesse canal, olá, eu sou a Léo Oliveira, então chega com a gente aqui, se inscreve aqui no canal e faça parte dessa escola para confeiteiros. Aqui tem muita receita, muita técnica e muita dica também, tá bom? Então vamos lá? Eu vou passar todos os passos da receita, vem comigo! Vou iniciar com o meu ganache holandês branco. Então aqui eu tenho 400 gramas de chocolate branco já derretido, esse aqui é chocolate puro, mas quem quiser fazer com fracionado, dá certo também. Eu gosto puro porque fica mais saboroso. E aqui eu tenho meio litro de chantilly morno. Esse chantilly tem que ser aquecido, não pode ferver e nem colocar frio. Vamos aquecer o chantilly. E agora nós vamos colocar o chantilly aqui junto com o nosso chocolate e fazer a mistura. Vou misturar esses dois ingredientes. Depois de pronto, eu vou levar ao liquidificador para... É só para bater mais ou menos aí um minutinho ou dois minutos, tá bom? Então eu primeiro vou mexer aqui, para que ele se dissolva, o chocolate se dissolva no chantilly morno. Depois eu bato por de um a dois minutos no liquidificador. Então vamos lá? Está pronto o nosso creme. Eu vou levar para a geladeira por 12 horas, só depois que eu vou utilizar. Para o ganache holandês ao leite ou meio amargo, eu vou estar utilizando aqui meio amargo, porque ele fica mais firme. Então eu tenho aqui 350 gramas de chocolate puro, meio amargo. Quem quiser fazer fracionado, dá certo também. E meio litro de chantilly morno. Tem que estar aquecido esse chantilly. Não precisa ferver. Então vamos fazer, proceder da mesma forma. Eu vou colocar o chantilly no chocolate, mexer bem para que ele se misture. Depois levar para o liquidificador por de um a dois minutinhos também. Então vamos lá? O mesmo procedimento. Ganache pronto. Também vai para a geladeira por 12 horas. Então ele precisa refrigerar para depois utilizar. Aqui está o resultado da nossa receita. Então isso aqui, olha, eu tirei de lá da geladeira 12 horas depois. Esse é o nosso branco. Olha como ficou. Essa parte aqui, esse pote, não está batido. Então olha aqui, que delícia que ficou essa receita. Você pode utilizar do jeito que está aqui, olha, para recheio de bolo, recheio de cupcake, recheio de ovos, de colher, tá bom? Então esse é o branco. E esse daqui é o nosso meio amargo, sem bater também na batedeira. Então olha aqui, que textura maravilhosa. Eu vou mostrar para vocês bem de pertinho. Porque do jeito que está também aqui, já pode rechear bolo ou rechear ou cobrir bolo dessa forma. Se você quiser ele mais airado, então você bate na batedeira, tá? Então como ele tem chantilly, ele vai virar aí, olha, uma cobertura maravilhosa. Dá para trabalhar também com bico de confeitar, o que eu vou mostrar para vocês. E esse aqui também é o nosso meio amargo, batido, olha, já foi batido na batedeira, tá? Super firme, porém muito consistente e ao mesmo tempo ele está airado, ele incorporou ar na batedeira. Agora eu vou fazer o teste com bico de confeitar. Olha só, aqui eu coloquei um pouquinho em cada manga de confeitar. Esse que eu coloquei é o que está batido na batedeira. Então tanto ao branco quanto ao leite. E olha a decoração que faz aqui, que maravilha. Então eu vou mostrar para vocês aqui bem de pertinho, como ele fica bem firme, bem bonito para trabalhar ou em bolos, cupcakes ou recheios de ovos de páscoa. Também vai ficar maravilhoso, tá bom? Então vem bem de pertinho que eu vou mostrar para vocês. Tchau, tchau. Você viu que receita maravilhosa, super fácil de fazer? Uma receita coringa para você deixar aí, ó, anotado no seu caderno. Essa é uma cobertura ou um recheio de bolo, ou recheio de cupcake, cobertura de cupcake, ou de ovos de páscoa. O que você quiser fazer. É um ganache perfeito. É uma coisa muito fácil para você, tá bom? Olha como fica lindo, super firme, super resistente. Pode fazer seus bolos, que vai ficar lindos e maravilhosos. Esperem as próximas aulas que está chegando coisa nova. Vamos mudar tudo para você, vamos deixar mais bonito, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.